Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo, estamos recebendo aqui o senhor Lutero Cassol, que é superintendente institucional da Corsã, visitando Guaporé, numa reunião com o prefeito, também visitando as bases e vendo também o acompanhamento dos investimentos dessa companhia no município de Guaporé. Senhor Lutero, um prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia José, bom dia aos ouvintes da Rádio Liberal, prazer conversar com você. Bom, senhor Lutero, nós sabemos que a Corsã firmou um convênio com o município de Guaporé e vi investimentos, tivemos alguns problemas, em virtude, claro, que é que não teve problemas das cheias, negócio que eu não sabia dos investimentos da Corsã, da Auroavante, pra que problemas diminuam, não quer uma questão que vai erradicá-los, mas vai diminuir. Certo, José. Nós temos um cronograma de investimentos através do contrato que foi firmado entre a Corsã e o município de Guaporé. Esses investimentos, eles são mais vultuosos na área de tratamento, coleta, tratamento de esgoto cloacal, que aqui em Guaporé, dá para se dizer que não existe, não temos ainda. É zero, né? É zero, né? Então, qual é que é o olhar principal, futuro, né? A média e longo prazo? É atender a demanda da coleta, tratamento de esgoto cloacal. Mas vamos falar um pouco de água. A água que também é extremamente importante, aliás, é, no meu entendimento, é o segundo maior bem, é, natural. Nós temos o ar, o oxigênio e, na sequência, a água. A água se mantém, é, mantém toda a espécie de vida. Então, nós temos que tratar ela com atenção muito especial, com muito carinho, muito respeito, porque sem água não existe vida. A água aqui em Guaporé, ironicamente, há poucos meses atrás, tivemos uma catástrofe onde tínhamos uma quantidade absurda de água nos rios, nos mananciais e faltou água nas torneias. Por quê? Porque a própria água destruiu o nosso sistema. Então, nossos investimentos, Doravante, a curtíssimo prazo, é fazer toda uma adequação no sistema de produção de água bruta. Ou seja, lá no Rio Carreiro, nós temos que fazer todo o alteamento daquele sistema, ou seja, trazer, é, as estruturas da Corsan numa cota de garantia de não inundação. Não que tenha inundado por ter entrado a água nas aberturas, mas nós tínhamos situações de cabeamentos, onde entrava os cabeamentos, que nunca tinha chegado água e neste, nesta última chuva, na última da mais forte, acabou entrando e nós tivemos problemas sérios. Tivemos problemas sérios também na adutora de sucção dos motores, ou seja, na barragem da hidrelétrica que leva até a nossa captação. A correnteza foi tão forte que arrancou a tubulação de 400 milímetros em aço, que estava concretada na pedra, acabou levando. Então, o nosso gestor local, que é o Adriano, que nos acompanha aqui, fez todo... Aquilo foi um absurdo, né? Foi um absurdo. Mas isso não é tanto, tá, Luiz? José, desculpa. Isso não é tanto. Nós tivemos situações em outros municípios muito piores, uma violência da água muito pior. Mas ali já chama muito atenção, porque são tubulações de aço concretada na laje da margem do rio e que acabou sendo levada como se fosse... Uma folha de papel. Uma folha de papel. O Adriano, que é o nosso gestor local, já fez a recomposição. Temos que fazer alguns ajustes de ancoragem. O alteamento do sistema de bombeamento, ou seja, fechar aqueles pontos do cabeamento elétrico que antes entrava a água, fazer essas correções, tratar do alteamento da subestação de energia, que acabou sendo inundada pela água. Então, tem que fazer o alteamento, trazer ela acima da última cota, uma garantia, inclusive. Então, os investimentos da Corsã para garantir o abastecimento de água em Guaporé, neste momento, está direcionado a garantir que qualquer chuva que possa trazer uma inundação semelhante àquela que nós já tivemos, não seja prejudicada. Mas nós podemos falar também, José, dos investimentos que nós fizemos o ano passado, retrasado, que foi a doutora nova. Nós tínhamos uma doutora que trazia vários problemas, porque ela era uma doutora da vida toda da cidade de Guaporé e ela já tinha alguns pontos precários. O que nós fizemos? Construímos uma... Estava no limite da vida útil, né? No limite da vida útil, perfeitamente. Nós construímos uma nova doutora de 400 milímetros em toda a extensão, desde lá da captação, até aqui na estação de tratamento e está em funcionamento. E não abandonamos a velha, porque ela pode servir para alguma situação. Por exemplo, se ocorrer algum desmoronamento, alguma coisa nesse sentido que leva a ter um prejuízo na doutora nova e não na velha, nós conseguimos produzir uma parte da água, quase na sua totalidade, mesmo que provisoriamente. Por isso nós não abandonamos a doutora velha. Então essa obra já está concluída em funcionamento. Hoje nós trabalhamos com a ETA em torno de um pouco menos de 100 litros por segundo, 96 litros por segundo, mais precisamente. Nós também fizemos um investimento nos últimos três, dois anos. O ano passado, inclusive, nós estávamos em obras e foi a substituição de redes precárias. Eu acho que a comunidade de Guaporé percebe... Que gerou um reclame que foi... Exatamente. Escavar o asfalto, né? Exatamente. E ficou uma imagem winda corçando, né? Exatamente. Nós tínhamos uma cobrança muito forte da comunidade porque havia um índice de vazamento muito grande. E isso também incomoda a comunidade e incomoda a própria empresa porque ninguém quer um vazamento na rua. É prejuízo. Tanto para o usuário que fica sem água para fechar. Quando nós fechamos a rede para fazer o conserto, traz um prejuízo para o usuário porque ele fica sem água. E a Corsan tem um prejuízo porque está fazendo o serviço. Então ninguém quer vazamento. O que que nós fizemos? E aí foi a primeira ação quando eu assumi a superintendência o ano passado. Fazer, autorizar a substituição de oito quilômetros de rede no entorno aqui da região central. Todas as redes precárias. E acabamos fazendo cortes em várias ruas. E isso trouxe um transtorno para a sociedade, um incômodo que é reconhecido, que nós entendemos que é difícil. Porém, é um transtorno temporário por um benefício permanente. E aí nós trocamos pouco mais de oito mil metros de rede aqui no entorno da cidade, do centro da cidade. Então também esse é um investimento extremamente importante. O que que se pensa, além das melhorias para garantir que todo esse sistema não seja prejudicado por uma cheia? Nós estamos verificando em alguns pontos da cidade a possibilidade de furar um, dois, três poços para a gente ter pelo menos numa situação que a gente trabalha para não acontecer mais. Fazer um ajuste no sistema para que isso não aconteça mais. Mas se por uma situação, um evento da natureza, ou até mesmo um evento da natureza que corta a energia elétrica, porém o nosso sistema está ativo, nós podemos, então, colocar um gerador aqui, um gerador ali em poços e trazer, fazer o transporte da água através de caminhões-pipo e atender minimamente a demanda da sociedade. garantir que o hospital fique com água, garantir que as casas de saúde fiquem com água. Então se trabalha, a Corsã está trabalhando fortemente na garantia do abastecimento de água. Tivemos alguns transtornos nos últimos dias, muito de reflexos do que aconteceu no estado, que foi a catástrofe e a partir do momento que a gente consegue equalizar, consegue avançar nas melhorias, consegue retomar aquele investimento natural que a Corsã tem que fazer, porque, sinceramente, José, nos últimos 90 dias, 120 dias, a energia foi direcionada praticamente para tratar da recuperação de todo o sistema que nós perdemos no Vale do Taquari, no Vale do Caí e muito, muito também nas cidades da Serra. Então a Corsã, ela vem investindo, ela está atenta às demandas e já está inclusive prevendo alguns investimentos, é isso? Com certeza, com certeza. Na água é isso, na água é isso, José. E no esgoto? Quando é que começa algum investimento no esgoto? No esgoto eu não vou saber trazer as datas específicas aqui, mas com certeza absoluta no contrato que foi firmado entre a Prefeitura e a Corsã, ali tem cláusulas contratuais que diz que até ano tal tem que ter X% de esgoto, até ano tal... Vai cumprir metas. Cumprir metas. O certo é que em 2033 tem que estar universalizado, ou seja, a universalização do esgoto, ela contempla 90% do tratamento, já é universal. Até 2033. Por quê? Porque a obrigação do mandatário do município, no caso o prefeito, é garantir que o esgoto da cidade seja universalizado até 2033, que é o novo marco regulatório. É regulado pelo novo marco regulatório e diz isso. Então nesse formato, o prefeito tem que dar conta. Como é que ele faz? Ele tem várias formas de fazer isso. No caso específico, ele delegou esses serviços para a Corsã. Terceirizou o trabalho. Terceirizou. Contratou a Corsã para fazer o serviço. Deu continuidade a Corsã na água e contratou o serviço de esgoto. E a Corsã agora tem que dar conta até 33 de fazer o saneamento em Guaporé. Numa escala fracionada de percentual no decorrer do tempo que eu vou ficar tido a dentro, mas posso dar essa informação na sequência. É verdade, tem que ser escalonado e definir qual é o local para começar a trabalhar o esgoto. Tudo isso é uma questão de tempo e uma questão fracionada. Com certeza, é isso. Até porque, José, imagina que num curtíssimo prazo de tempo nós teríamos que fazer o esgoto na cidade de Guaporé. Se nós para trocarmos um pouco mais de uma dezena de ruas, 8 mil metros de rede deu um baita. Muita crítica. Muita crítica. Imagina você... Mas tem que abrir tudo de novo para o esgoto. É, tem que fazer todas as redes, coletoras, separador absoluto, que nós chamamos, que é a lei que obriga. É que, né, na verdade, Lutero, progresso tem um preço, né? Com certeza. Progresso tem um preço. As melhorias, os serviços, tudo isso... Tem um preço. ...para ser feito. E na nossa região, que é uma região serrana, com muita rocha, o esgoto é um pouco mais difícil de fazer da região metropolitana, a região litorânea, que é um solo muito mais favorável para a escavação. Aqui, muitas vezes, para fazer um rebaixo de rede, tem que detonar. Detonar. Porque a rede de água, ela é diferente da rede de esgoto. E aí a detonação tem seus efeitos colaterais, né? Colaterais. Exatamente. A rede de água, ela pode fazer a curva de nível que existe na rua. Não tem problema nenhum. O esgoto, não. Ele tem que ter um caimento linear, um percentual. Não pode ser muito, não pode ser pouco. Ele tem que ter um caimento de média 4% para ele fazer o seu trajeto de forma adequada. Caso contrário, vai entupir. Então, muitos colos altos, você tem que cortar, rebaixar, fazer uma vala muito profunda. Ou até mesmo fazer uma estação de bombeamento que nós chamamos de EBE, estação de bombeamento de esgoto. Então, o tratamento de esgoto, ele é muito mais complexo do que abastecimento de água. Bom, Lutero, você tem também um compromisso a ser desenvolvido. Qual é a pauta com o prefeito municipal nesta semana? Eu tenho reunião com o prefeito nos próximos minutos, né? Na sequência aí, nós vamos tratar exatamente nesse sentido, né? sobre as melhorias que nós estamos executando, os projetos que nós estamos fazendo para garantir essa condição de abastecimento contínuo e virtude das cheias, né? Nós tivemos várias paralisações virtude do efeito natural. E o que nós estamos fazendo para que isso não aconteça mais? Estamos tratando de calçamento de ruas também. Então, são vários itens ali que nós vamos ter oportunidade nos próximos minutos aí a conversar com o prefeito, atualizar ele no que nós estamos fazendo e o que iremos fazer no decorrer do tempo. Bom, Lutero, muito obrigado pela participação. Não faltarão oportunidades. A gente vai ampliar essas discussões, inclusive com o gerente local aqui da Cursa, que é o... Adriano. A Adriano, que está aqui nos assistindo. Adriano Reis. Adriano Reis. Um reis na vida da gente, né? Lutero, um abraço e sucesso. Muito obrigado, José. Sempre à disposição, sempre que tiver alguma situação que a gente precisa esclarecer, a sociedade, a gente esclarece com todo o prazer. Forte abraço. Forte abraço, Lutero Cassol, Superintendente Institucional da Cursa, falando conosco aqui na Rádio TV Liberal e no programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. . . . . .